Fala pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês, ó, variações de raid Muitas coisas sobre variações de raid bem legais, algumas variações que eu utilizo bastante, tá? Então eu vou dar umas dicas aqui bem interessantes pra você fazer, ó Pra fazer variações, o que fazer, que padrões utilizar, quais que eu utilizo mais inclusive, tá? Lógico que não dá pra fazer uma aula muito extensa, vou mostrar tudo que é possível aqui Mas eu vou mostrar alguns padrões bem interessantes, baseado nisso que eu tô mostrando pra vocês, tá bom? Então se você quer deixar aquela condução mais gostosa, essa é a aula Já dá o like no vídeo, não sai sem dar o like, tá? Do seu like, do seu comentário aqui embaixo, tá bom? Fica comigo até o final da aula, que isso valoriza bastante o canal aqui no YouTube, beleza? Vamos lá, primeira coisa, quer fazer aulas comigo, tá passando meu WhatsApp aqui embaixo Me chama no WhatsApp, 35 reais cada curso Tem curso inclusive de aplicação de paradigmas, muita condução no ride Essas coisas duplas assim, ó Tem demais meus cursos de aplicação de rudimentos, tá bom? Vamos lá, primeira coisa, você vai fazer alguma condução Normalmente você tá acostumado a fazer conduções retonas, né? Tem muita gente que é só aqui, né, ó Ou aqui, ó, até uma cúpula, né, ó Então primeira coisa, você começar a pensar que a cúpula, pra dar destaque nessas variações Ela precisa muitas vezes estar no contratempo, tá? Ela precisa ter o destaque Se você tá junto com o bumbo e a caixa, aqui, ó É o básico, né, ó Legal, legal Só que aí ela fica junto com o bumbo e depois junto com a caixa Acaba sumindo um pouco a cúpula Ela acaba meio que desaparecendo Não que ela não desaparece, não, acho que ela aparece Né, ó, olha aqui, ó Tá aqui, né, ó Show de bola, tá aparecendo É um padrão de rock muito comum Mas quando a gente começa a inverter ela, ela dá muito mais destaque, tá? Então primeiro exercício, nós vamos fazer um som, uma condução básica invertendo a cúpula, tá? Então se você vai pensar num rock básico, tá? Na partitura aí, né, oito raids, vamos dizer assim Tá? Então tem aqui, ó Um, e, dois, e, três, e, quatro, e Um, e, dois, e, três, e, quatro, e Só que nós vamos colocar acentuações Tá vendo que as acentuações estão ali? E nós vamos colocar o quê? Todas essas acentuações vão ser a cúpula Lembra, bate o pescocinho da baqueta na cúpula, tá? Pra ter, ó Esse som com mais volume Senão fica assim, ó Olha a diferença disso Pra isso, ó A cúpula aparece muito mais quando a gente usa o pescoço da baqueta Tá? Então vamos lá Vou fazer o groove primeiro, como eu tava mostrando pra vocês Colocando acentuação no um, no dois, no três, no quatro Fica assim, ó Um, e, dois, e, três, e, quatro, e Um, e, dois, e, três, e, quatro, e Nada de novo aqui, tá? Se você tem dificuldade até com isso Tem que pegar meus primeiros cursos Aí mesmo as aulas do meu canal, tá bom? Agora nós vamos inverter então a cúpula Todos os z's nós vamos colocar a cúpula Vai ficar assim, ó Um, e, dois, e, três, e, quatro, e Um, e, dois, e, três, e, quatro, e Tá bom? Então, ó Um, e, dois, e, três, e, quatro, e Um, e, dois, e, três, e, quatro, e A tendência é você bater num crash, você fez uma virada, é a gente ir pro corpo e cúpula. No caso, quando você tá com os rides invertidos, você vai bater, você vai direto pra cúpula, né, ó. Belezinha? Então treine isso, tá? Agora nós vamos ver o seguinte, vamos pegar um padrão mais legal de groove. Pega um groove mais funkeadinho, né, ó. O bumbum no contra, tá vendo? Esse groove aqui, já com a cúpula no contratempo, já vai ficar mais difícil. Tá, tudo bom? Um, e, dois, e, três, e, quatro, e, um, e, dois, e, e, três, e, quatro, e. Show de bola! Tem dificuldade com isso? Isso ainda é básico, hein, gente? Vamos lá! Ó, pensando no groove. Um, e, dois, e, e, três, e, quatro, e. Um, e, dois, e, e, três, e, quatro, e. Agora eu vou colocar o ride no contra, ó. Por que eu tô mostrando tudo isso pra vocês? Porque agora nós vamos começar a dobrar o ride. Ó, só de você fazer isso aqui, ó. Um, e, dois, e. Tá vendo, ó? Um, e. Nós vamos colocar três notas no ride. E isso eu uso muito no meio das condições de louvores. Aqui, ó. Ou invertido, ó. Tá vendo? Tem muita coisa com essas dobras, então você precisa treinar isso. Vamos lá! Você vai começar com o bumbo e vai colocar três raizas. Só que o último, o e, na verdade, ó. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Vai a cúpula. Tá? Então, ó. Um, e, dois, e. Tá bom? Então, ó. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Belezinha, ó. Um, e, dois, e, dois, e, três, e, três, e, dois, e, quatro, e, três, e, duas, e, um, e, três, e, três, e, dois, e, três. Isso eu uso muito Louvor a Duração, ó. Show de bola E ainda preenche com o chimbal Fica muito legal Vamos lá, outro padrão bem interessante que eu uso muito Paradiddle, tá? O Paradiddle eu uso demais Esse aqui, ó Só que com variações no ride Variações na cúpula Olha que interessante essa variação É uma das que eu mais uso Paradiddle, pensa aqui, ó Paradiddle, Paradiddle Paradiddle, Paradiddle Se você não conhece o rudimento Tem aula no meu canal sobre isso, tá? O que você vai fazer? O Paradiddle já tem uma acentuação natural A primeira é forte Paradiddle, Paradiddle São dois Paradiddles aqui No caso, você vai acentuar a primeira na cúpula Paradiddle Paradiddle Só você fazer isso Você já faz um Paradiddle no ride Paradiddle, Paradiddle Paradiddle, Paradiddle Um buru, caixa normal no Paradiddle, ó Esse tipo de coisa é lotado no meu curso de aplicação de Paradiddle Tá? R$35,00 me chamam no WhatsApp Agora vamos fazer o seguinte Vamos mudar a acentuação do ride Você vai fazer isso aqui, ó Paradiddle Presta atenção nisso, ó Paradiddle Paradiddle Ou seja, nós estamos colocando mais uma acentuação Paradiddle, Paradiddle Paradiddle, Paradiddle Paradiddle, Paradiddle É só manter o restante igual Só que a cúpula vai acentuar duas vezes no primeiro Paradiddle Paradiddle, Paradiddle Paradiddle, Paradiddle Jogar pro chimbau, ó É a mesma coisa Só tô mudando a caixa pro chimbau, ó Paradiddle, Paradiddle Paradiddle, Paradiddle Paradiddle, Paradiddle Beleza? E você pode fazer, ó Colocar um rulo de 5 ainda na dobra Gente, eu uso muito isso Eu acho muito bonito No meu curso de aplicação de Doubles Tem isso aqui, ó Um monte de coisa Um monte de coisa Nesses padrões, ó É muita coisa legal pra você aprender nesse sentido Tá? E aqui no caso você pode começar Tudo isso com um rulo de 5, ó Antes de começar o Paradiddle mesmo, ó Ou seja, você coloca um Direita, direita, esquerda, esquerda, direita Tá vendo? Pra isso você tem que dominar o Papamama, né, ó Já tem que saber fazer um Papamama Tem aula no meu canal Tem o meu curso também de técnicas de mão Cursos de Papamama É só estudar, gente Tem que estudar, tá? E aí, ó Tá, ó Show de bola, hein, ó Ou seja, eu tô fazendo só variações em cima do Paradiddle mesmo Ó Paradiddle, Paradiddle, Paradiddle Paradiddle, Paradiddle, Paradiddle E aí, ó Aplicando o rulo de 5 no final Pra começar Tá, existem várias variações, né Você vê que isso aqui Eu tô, agora eu utilizei um Paradiddle Que a gente chama de Paradiddle falso Que vai ser o próximo tema da aula Tá, a próxima aula eu vou falar sobre o Paradiddle falso Tá, não fique, não perca Nas próximas aulas minhas aqui no canal Não sei se vai ser o próximo vídeo Mas eu já vou gravar uma aula sobre o Paradiddle falso Já ouviu falar sobre ele? Não? Eu vou ensinar pra vocês E nossa, é muita coisa legal que dá pra fazer com ele Aplique essas variações Dá pra aplicar em muita coisa, tá? Essas músicas de louvor e adoração É show de bola pra mim, ó Queremos o teu nome engrandecer Show de bola, né gente? É só treinar É muita variação legal, tá bom? Quer fazer aulas comigo? Tem aulas nesse tema Tem Meu curso de aplicação de Paradiddle Meu curso de aplicação de Doubles Tá, tem muita coisa legal pra você estudar nessa área Tá bom? Deixa fazer aulas comigo Todos esses cursos são disponíveis Apenas R$35,00 cada um Tem curso de tribais Como funciona? Você vai entrar em contato comigo Sou eu que vou te responder Sou eu que vou tirar suas dúvidas Sou eu que vou corrigir seus vídeos Quando você mandar vídeo pra eu corrigir Sou eu É tudo comigo, gente É diretamente comigo Dá trabalho pra caramba Mas sou eu que faço tudo isso Tá bom? Então entra em contato comigo Mais de 7 mil alunos já passaram pros meus cursos Só tá faltando você Deus abençoe Fique com Deus E até a próxima aula